Como a Márcia, cala de Lisboa, Lisboa das sete de litros e quero que cante aqui, é Lisboa, Lisboa Cidade de São Paulo. Os braços da Mãe do Carmo, Lisboa, 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 Lisboa. Os seus olhos de água saudade, saudades têm de mar. A voz fresca, guardinha, ajuda o sol a nascer. E o bailar com a farina, com a nascer uma torrina, sabe o gosto de viver. Onde é que o sol tem mais bela a carimbar? É Lisboa, é Lisboa. Onde é que a noite canta a palavra saudade? É Lisboa, é Lisboa. Onde é que o sol tem mais sal e mais valar? É Lisboa, é Lisboa. Não há número um do Cidade, como Lisboa, como Lisboa. A mão as torna com o sal e os rebos a ver a casa. E há moços que a tampa escorrem, que as chaves, moças a raiais. Lisboa, bela Lisboa Oh, luz aqui dispersão Do César que me conçoa Em tuas a fechar boa Eu sou esta canção Em tuas a fechar a tua humanidade É Lisboa, é Lisboa Onde é que a noite canta a palavra saudável É Lisboa, é Lisboa Onde é que o cebado tem mais salmo e mais verdão É Lisboa, é Lisboa Não há no mundo cidade Como Lisboa, como Lisboa É Lisboa, é Lisboa É Lisboa, é Lisboa É Lisboa, é Lisboa Onde é que o sol tem mais bela autoridade É Lisboa, é Lisboa Onde é que a noite canta a palavra saudável É Lisboa, é Lisboa Onde é que o cebado tem mais salmo e mais verdão É Lisboa, é Lisboa É Lisboa Não há no mundo cidade Como Lisboa, como Lisboa